O senhor não vai passar para o auditor. Tu vai me colocar na frente? Vai me colocar na minha frente? Vai me colocar na minha frente? Você vai me colocar na minha frente? Você vai me colocar na minha frente? Você vai me colocar na minha frente? E começa então hoje aqui no 6º Batalhão, o pessoal está sendo escalado, o pessoal mais antigo, a partir do pessoal do efetivo que trabalha na atividade, enfim, o pessoal que trabalha na rua, e essa vacinação, ela já deu início aqui no 6º Batalhão. Eu vou mostrar para os senhores, né? O senhor não vai passar para o auditor. O senhor não vai passar para o auditor. Tu vai me colocar na frente? Opa, não vai me colocar na minha frente? Não vai me colocar na minha frente? Não vai me colocar na minha frente? Não é auditório, você não é. Você vai se colocar na minha frente? Não é auditório, você não é. Você vai se colocar na minha frente? Você vai se colocar na minha frente? Você vai se colocar na minha frente? Eu vou sair do batalhão. Vai me tirar? Vou. Tu me dê ali? Não vai para mim, você está doido aqui? Não vai para mim, você está doido aqui? Uau